Música Non-Stop Malu Maria, bem-vinda ao Música Non-Stop Obrigado por falar com a gente Que delícia Iria falar contigo pra nossa coluna Chamando de Música Non-Stop Que é toda sexta-feira sobre música nova saindo E você tem um disco novíssimo, né? Pois é Que é uma doideira É uma doideira esse disco De onde é que veio tudo aquilo? Tem Michael Jackson, tem Donna Summer Tem indie modernoso Como foi esse processo? De onde veio essa loucura toda? Foi um processo meio dadaísta Brincadeira, mas é mais ou menos isso Bom Primeiramente, obrigado pelo convite Estou muito feliz de estar aqui falando com você Adoro o seu trabalho Curto muito Principalmente de dançar a pista Quando você está botando o som E é isso É muito sobre pista também Assim, eu e o Dusta A gente tem Algumas piras Que se conectam E outras que se somam Então Algumas coisas muito próximas E outras Que eu aprendo muito com ele E acredito que seja uma troca mesmo Inclusive São músicas novas Que você já fez Pensando nesse formato Ou são composições mais antigas Que você só readaptou Para essa cara nova? Assim, o processo de feitura do disco Foi Eu tinha as músicas Bem cruas Vou chamar de cruas Na essência Que é a maioria delas Voz violão Que eu criei Ao longo de Talvez um ano Por aí Algumas até foram feitas Sei lá Acho que talvez Na pandemia Rolou uma centelha De algumas E outras Ao longo de 2022 E até 2023 Que é quando a gente Estava fazendo o disco Eu e Dostão Aí eu já tinha tido Umas experiências com ele Enfim Ele participou De alguns outros discos E um single também Bem legal Que foi Saudade Semente Que eu gravei Com a Flyer a Ferro Cantando E eu adorei A forma Bem intuitiva Bem solta Bem Lúdica De ele Criar E produzir E lidar Com a música Aí fiz uma oficina Com ele Que inclusive Foi aqui No Teatro do Quarto Mundo Que é meu espaço Enfim É um espaço Que tem oficina Tem shows Tem várias coisas E ele deu uma oficina Aqui E eu fiquei Ainda mais encantada Com a forma Com que ele Lida Com a música E arranjos E produção Então Nesse dia Da oficina Eu já Já tava Meio que De olho Assim Com vontade De falar Com ele E aí Eu falei Chamei ele Pra fazer a produção Junto comigo Pra gente Produzir juntos E aí Eu comecei O processo De mostrando Essas músicas Que estavam prontas Com Dentro da viagem De voz e violão Sim E a maioria E a maioria Veio Como eu sempre faço As minhas músicas São bastante Fluídas Elas chegam Muitas vezes Por sonhos Assim Esse disco Em especial Eu levei Muito em consideração Que eu realmente Estava contando sonhos Que eu realmente Estava falando De forma Intuitiva De forma Enfim Processos Que vêm Da meditação Processos Que vêm De vivências Minhas E aí Eu mostrei Pra ele E aí A gente Deu muito match Assim Porque Tem algumas coisas Que ele também É super ligado Que são Sonhos Enfim A gente até fala De outras dimensões E aí Ele pirou no tema Literalmente Né? Pirou no tema É um disco onírico Mesmo Na voz Tem até uma coisa Meio canto de sereia Assim Né, cara? Sim E aí O Dostan Trouxe muitos elementos Assim Trouxe Cenários Pra música Trouxe dimensões Né? Saiu daquela Trouxe Três, quatro, cinco, seis Milhares de dimensões Texturas Enfim O Dostan Dispensa Apresentações Né? É mais pra nós Toca Todos os instrumentos É um super maestro E É que nem eu É super eclético E Livre Pra não se enquadrar Em nenhum lugar E dizer Ah, o que que a gente vai fazer? Ah, mas peraí O que que é isso? Ah, não Tá estranho A gente não tem isso A gente vai E aí quando a gente foi ver A gente ficou Putz, como a gente classifica isso, né? Aí a gente até brinca Com umas classificações Tipo É... Sei lá Na hora Na hora Saiam as viagens Que não existe muito O teu primeiro disco Que é o Diamantes na Pista Foi super bem recebido De estreia Assim Por que não ficar Naquele Naquele formatinho Que deu certo Assim Pra que mudar? Ah, e eu acho que Se a vida não tiver Experimentações Ela não tem graça, né? Então eu Sou dessa linha Assim Pra experimentar Assim Isso Pra tudo, né? Eu já Fui atriz Já fui professora de yoga Já fui Trabalhei com circo Sempre com música, né? Junto Mas Eu tô pra Ser afetada, né? E transformada Então Eu Tem muita Muita gente muito boa Perto da gente, né? No nosso ciclo Da música E eu fico com muita vontade De experimentar Novas possibilidades, né? Aprender Com Outras pessoas É E Experimentando o som mesmo Assim Eu não tenho Um apego Com gênero Com Com referência Pelo contrário Pra mim O que me movimenta É Nossa, meu Deus O que será Que vai acontecer Agora? Sabe? Isso aqui Você tem uma formação De teatro, né? Sim Eu sou formada Em artes cênicas Performance Dança Na PUC E aonde que isso Entra na sua música? Assim, cara Como que essas Diferentes formas Assim Se conectam? Eu acho que em todos os aspectos Porque o corpo é Como se fosse antena mesmo, né? Pra receber Milhares de informações, né? Então Desde sentimentos mesmo Até dores E Até Canalizar mensagens Porque não, né? Enquanto sonha Enquanto Imagina, né? Da asas A imaginação Então Eu sou bem ligada Ao corpo Nesse sentido Assim, né? Eu acredito muito Nos Nos devires, né? Que existem Na gente E essas Personas Esses personagens Que Que habitam, né? E que podem aparecer Tanto no processo De criação Da música Quanto O no pós Onde a gente vai Ter aquela Aquele momento De apresentar, né? Então A gente vai pensar Em como a gente Vai apresentar Esse trabalho E aí a gente Percebe Quantas pessoas Podem habitar E expressar Aquela Informação, né? Que é dada Então Eu acho que Por exemplo Na hora do show Eu já estou Começando a investigar E quais são Os personagens, né? Claro que Inspirada Nos Médicos David Bowie E etc Bjork Mesmo, né? Quais são Esses personagens Que Transbordam, né? E que Mesclam A linguagem Da música Com a Linguagem Audiovisual Ou só visual Ou então Apenas um Figurino Só que Um Elaborado, né? Entendido Qual que é o tecido Daquela música Qual que é A textura Qual que Enfim Eu acho uma delícia Todos os processos Assim Desde a Hora da música Nascendo Que eu saco Que aquilo é música Até a hora Que vai apresentar E põe no palco E tem que ter Um monte de De coisas Assim Pra somar, né? Demais Com aquela canção Não sei se eu respondi De tua pergunta Responder Da melhor forma Da melhor forma Porque essa coisa Da interpretação No seu background Assim Você dizia Que a sua composição Ela é mais Ela é mais Ficção Ou Ela é mais Autobiografia Mesmo Como que Funciona isso Nas letras Eu acho Que não tem Uma diferença Apesar de elas Serem completamente Opostas, né? A ficção E a realidade É justamente Isso que eu tenho Que trazer um pouco Pro disco De a gente prestar atenção Nessas outras Outros mundos Que habitam a gente Que não só O cotidiano Claro Que eu respeito muito E eu acho que Aqui tem que mudar Muita coisa Tem que melhorar Muita coisa Mas assim Até A gente observar Que a ficção A imaginação Pode ser uma Grande fonte Uma grande chave De possibilidades Que saem Da nossa lógica Dois mais dois Igual a quatro, né? Então Pra mim a arte Ela é isso, né? Especificamente Pra gente olhar Mais pro céu Pra gente Refletir mais Sobre o mistério, né? Se encantar Mais com Novas possibilidades E Tanto é que tem Uma música Que fala sobre Uma nave Espacial, né? Que é um Que vem de um sonho Super realista Que eu tive E Eu acredito Que essas coisas Se somam Assim Porque Tá Foi um sonho Você sonhou Que você foi Abduzida Malu Ok Só que É um sonho Um sonho Que muda Que transforma Qualquer sonho Pode transformar E mudar, né? Então assim Aproximar esses mundos Então fala muito de mim Desde coisas Super viagem, né? Tipo Nossa, como é que Sai uma luz lilás Do olho da pessoa Que vem com Experiências Até psicodélicas Que eu também Respeito muito E acredito que são Muito importantes No processo De construção Inclusive De imaginário Cultural Então assim São O sonho E essas Essas Situações Assim De meditação O próprio xamanismo E outros Outros Recursos Que a gente Muita gente Critica E coloca Num lugar De lunático De não sei o que lá Eu acho que na verdade Eles poderiam muito Somar Com Com a Nossa sociedade Para a gente Construir Algo mais rico Sabe? Em todos os níveis Tem muita natureza Nas suas letras Não só nesse disco Mas em todos Você é muito Conectada com isso? Você acha que falta Isso para a gente? Você está em São Paulo Na Vila Romana E tem natureza Tudo quanto é lugar Na música É um sentimento De estar faltando Ou não? É mateira mesmo? É Não Eu fui muito criada Na praia Perto da natureza Já tive minha fase Bem hippie Que eu acampava Ficava Quanto eu podia No meio do mato Hoje em dia Eu sou bem Estou mais Aqui Mas eu sei o valor Que tem Esse retorno A essência Então O meu disco O segundo disco Chama Ela Terra E ele foi todo Voltado Todo não Mas ele teve muito Esse foco De trazer a importância Da Terra E do planeta A nossa conexão E nosso respeito Com a natureza E esse disco Não foi pensado Mas depois eu vi Que justamente Ele fala de Agora Outras possibilidades Outras dimensões Mas sem perder A conexão Sem perder Estamos aqui Estamos no planeta Terra Então Ao mesmo tempo Que tem elementos sintéticos Tem bastante Coisas eletrônicas E tal Também a gente Teve esse cuidado De trazer o batuque De trazer a percursão De trazer Tem um momento Que tem um violão Ali Que é Um som de areia Também Pisadas Som de água Que é justamente Para unir esses mundos Mais uma vez Voltando Mas a natureza Ela é fundamental A gente A gente pira Que não Até que ela Comece a gritar E falar Que não tem mais Exatamente Você falou Do sonho Como alimento Que você compõe Você tem uma técnica Para aproveitar O que você sonha Sei lá Ou Você lembra de tudo Como que é o lance Como é que funciona Essa é uma questão Porque a gente está Perdendo O contato Com os nossos sonhos Isso é muito maluco Porque a partir do momento Que a gente começa A entrar em contato Com os nossos sonhos É bizarro Como a nossa Vida muda Em termos de qualidade Existencial Não é que Tudo vai melhorar Então tudo vai Não Qualidade existencial De percepção Como a gente Fica mais Íntegro Mais consciente Da nossa narrativa Enfim Não é uma coisa Assim Mais Acrescenta Que nem Fases que você está Lendo um livro Ou que você não está Lendo um livro Ou fases que você está Mais conectado Com Com a cultura Com a arte Ou não Assim É como É essencial Estar nessa ligação E tem vezes Que eu não lembro Mesmo dos sonhos Tem algumas técnicas Assim Que eu aprendi Com O Carlos Castanheda Na minha adolescência Está ligado É bem legal Essa técnica Mas eu não uso tanto Mas quando eu estou Muito tempo Sem sonhar E meio dispersa Assim E querendo Eu faço Ela E ela costuma Funcionar Para não dizer Sempre funcionou Quer aprender? Eu quero Com certeza Nosso próximo Papo Nosso próximo Papo de madrugada Vai ser sobre isso E show Você Você Faz música Para poder fazer show Ou faz show Para poder mostrar As músicas Que você já fez Qual é a prioridade Na carreira? Putz Eu Eu curto muito Fazer show Show é muito Cansativo Principalmente Nas condições Que eu Quanto artista Estou Que eu acho Que tem muita gente Assim A gente Carrega Praticamente O palco Nas costas Monta ele E desmonta ele E apresenta E quando não faz A própria Venda do show E Enfim Cansa até De lembrar De fazer tudo Pensar Em tudo Enfim Então assim É muito Cansativo Todo rolê Que rola Antes Depois É É É muito Maior Do que Está acontecendo Lá no palco Aquela Catarse Maravilhosa Os gastos Também Às vezes Não compensam Em termos Financeiros É Mais uma Você tem que E não sabe Se vai retornar Ou não Dependendo da situação E do acordo São poucas casas Que realmente Conseguem fechar Um lance Que te deem Mais um gasto Para você Poder continuar Vivendo E criando Que é Uma grande Conta Que é difícil De fechar Mas enfim Tem alguns Alguns macetes Escolhas de vida Para que isso Se concretize Mas são escolhas Radicais Até Para conseguir Ter essa vida Com certeza Mas Mas eu amo Eu amo fazer show Mas eu confesso Que eu estou um pouco Cansada De todo O rolê Que tem que Ser feito Para Às vezes Chegar E Né Às vezes É maravilhoso Às vezes Não Enfim O que precisa ter Um show Para ser maravilhoso Para falar Puta Esse show Foi do caralho Acabou Deu tudo O que precisa ter Acontecido Para você falar Esse Esse rolô Eu sou muito crítica Muito Muito Então para mim Assim Pode ser o show Mais maravilhoso Do mundo Para eu saber Que foi maravilhoso Vai ter que passar Uns quatro dias Eu digeri E aí eu Começo a ver cenas E falando Uau Puta Aquela cena Foi foda Nossa Aquilo lá Deu muito certo Aí eu sei lá Você vê um vídeo E fala Nossa Aí eu achei Que tinha desafinado Mas assim Em termos gerais Eu venho trabalhando Muito Essa parte Assim De Menos Crítica Principalmente em relação A tipo Apresentar Porque a gente imagina Uma coisa toda perfeita E enfim Mas O que que precisa ter Primeiramente Público Sim E um bom retorninho Para a gente Se sentir Acolhida Enquanto artista Se tiver um bom retorno Uma voz Que você fala Uau Ai que bom Tipo Ai E o público ali Já acho que Já são Dois elementos Bem importantes Assim Para mim Legal Demais Malu Te agradeço Para caralho Por esse papo Obrigado Sucesso Com Que delícia Com um disco novo Adorei falar com você Jota Queria falar mais uma horinha Poxa Pois é Mas a gente vai deixar Um pouquinho de gosto Para quem estiver assistindo Para poder ver Você ao vivo E ouvir o disco Que é maravilhoso Parabéns Obrigada Que bom que você gostou Beijo enorme Valeu Tchau Valeu